Apenas aí, terra, bãe! Bora, mãe, tomar banho! Ai! Ai! Rapaz! Ai! Ai! Só tá a mão dela lá. Meu Deus. Só tá a perna dela. Só tá a perna dela, meu filho. O cachorro pega as brinquedas pra ver se ela tem alguma coisa. Só tá a perna do cachorro lá.